E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e ainda com o Giovanni aqui, se você teve a oportunidade de ver o nosso último vídeo do Bling, onde a gente falou dos principais relatórios a serem utilizados, a gente voltou com uma demanda que eu acredito que seja uma das mais importantes quando a gente fala de ter um ERP, que é ter o controle financeiro. E o Giovanni é analista de suporte aqui dentro do Bling, se você não viu a parte anterior, e ele é uma das pessoas que mais entende de relatórios hoje dentro do Bling e a gente vai falar sobre relatórios financeiros. Giovanni, primeiro de tudo, obrigado novamente pelo teu tempo. É corrido, viu gente? Eu estou aqui, eu vi como o negócio é corrido, afinal são 30 mil clientes hoje dentro da base do Bling, então tem bastante suporte para fazer, mas primeiro de tudo, bem-vindo novamente ao nosso canal. E quais são os principais relatórios hoje que o pessoal usa dentro do financeiro do Bling? Então, Alexandre, bem-vindo ao Bling, no caso. E os relatórios, os principais relatórios hoje na parte financeira são o balanceite, o fluxo de caixa e também os relatórios de recebimentos e pagamentos. Legal, então se você quer saber como fazer isso, o Giovanni vai dar um rápido overview, porque cada empresa vai ter a sua realidade, cada empresa tem suas contas a pagar, a receber, mas você vai ver como que faz isso, a gente vai deixar os links dos manuais aqui embaixo e o suporte também do Bling, um dos melhores, também está aqui para te ajudar. Beleza? Então fica com a gente e vamos para a tela. Então, pessoal, agora a gente está na tela aqui para falar um pouquinho, ainda com o Giovanni aqui, estou tomando o tempo dele para a gente poder falar um pouquinho dos relatórios, como eu já falei, na cabeça do vídeo agora para vocês, o Giovanni é analista de suporte, um dos caras que mais entendem na parte de relatório e fica fissurado nos relatórios do Bling e ele vai falar um pouquinho hoje do relatório financeiro. Se você não tem relatório financeiro da sua empresa, toma cuidado que você está tomando decisão dentro do seu negócio sem ter os dados necessários, tanto para precificar quanto até para direcionar o seu crescimento, o que você pode fazer. Então, Giovanni, está contigo aí, manda bala. Beleza? Vamos lá, então, pessoal. Uma breve explicação aqui agora, nem tão breve, né? Vamos detalhar um pouquinho mais aqui a parte financeira agora. Aqui nós temos a tela de iniciar o sistema, vamos aqui no menu finanças e vamos nos relatórios. Para vocês verem, então, a importância de ter, vamos dizer assim, um fluxo bem organizado com todos os relatórios em dia para você poder, com apenas um clique, vamos dizer assim, mandar para o seu contador, né, o relatório final, tudo o que você precisa da sua parte financeira. Isso, com certeza, vai ajudar vocês e bastante. Então, aqui, a gente tem alguns relatórios muito importantes. Vamos começar aqui pelo relatório de pagamentos, certo? O relatório de pagamentos vai te dar uma relação dos pagamentos que vão terminar no período. Tudo que você já fez a baixa, você já pagou suas contas, aqui vai estar exibido. A gente pode pegar um mês, a gente pode pegar o período e a gente vai dar apenas no comando de visualizar aqui e vai mostrar todas as informações para você. o fornecedor. Lembrando, pessoal, até para vocês saberem que isso é uma conta teste do Bling, tá? Ninguém está expondo aqui dados de nada, é uma conta que eles usam para teste mesmo aqui. Verdade. Tem bastante informação nessa conta, apenas para detalhar bem para vocês. As outras opções que a gente tem, agrupar para fornecedor, por categoria, importador, a sua conta, ou ainda para não agrupar. A gente tem a possibilidade de você filtrar suas categorias aqui. Todas as categorias que você quiser vão apenas detalhar as categorias selecionadas. A situação da conta. Pagas, pagas com atraso ou ainda parcialmente pagas. O portador, que seria o seu caixa, o destino, o seu aponto. A possibilidade de filtrar para um fornecedor. Sempre lembrando que dá para imprimir o seu relatório, apenas com um clique aqui no botão de imprimir. Voltando aqui para os relatórios, a gente tem agora o relatório de recebimentos. Os recebimentos também de um determinado período. Você pode escolher pelo menos como a gente fez antes, ou ainda de um determinado período. A gente pode agrupar diferentemente aqui agora para o cliente. Também por categoria, pelo portador, ou ainda não agrupar. Aqui no comandinho de visualizar, a gente já vai ter as opções. Os recebimentos estão poucos ainda. É, então o mês está começando, né? Está começando, vamos deixar assim, então. Então aqui nós temos a vitrização pelo cliente e o valor final. Lembrando também que temos o comando de imprimir. E esses são recebimentos, não que estavam no ar receber, e sim que foram realmente comprovados o recebimento. Perfeito, já foram dados abaixos. Legal. Então, como a gente já viu aqui, pagamentos e recebimentos. Eles vão te dar uma visão breve, que a gente vai poder ter agora aqui em detalhe. Um zoom de entrada e saídas por categorias. Aqui a gente pode agrupar pelas categorias de receita e despesa. E a gente pode colocar também um mês ou um período. Tendo o nosso doando de visualizar, a gente vai ter as entradas, juntamente com o gráfico. E a gente vai ter as saídas, também com o gráfico. Exemplificando, também você vai conseguir imprimir o seu relatório. E tem o filtro do portador. Seria a sua conta de destino. Dando a entender que já foi feito abaixo, tanto para a conta pagar, quanto a conta receber. Legal. Voltamos aqui para os relatórios. Todos os que a gente viu, vai direcionar para duas questões bem importantes. Uma delas é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele vai pegar a data de hoje e ele vai te dar uma projeção futura de tudo que você vai ter. Você vai selecionar o período que você deseja, até quando. Mas a importância é limitar, que é a data atual. A data do dia, de hoje. A gente vai selecionar também o portador, todos os portadores que a gente quiser. Tem uma opção aqui para considerar o float bancário do portador. O que é o float? É o tempo que o banco retém o seu dinheiro antes de aplicar para o seu. Legal. Tá? E considerar pagamentos e recebimentos também. Entra no nosso relatório anteriores, onde já considera a baixa. Nossa. A gente pode deixar quanto desativado, quanto ativadas as opções aqui. Legal. Clicamos o visualizar. E aqui vai mostrar a nossa projeção atual. Receitas, onde você pode clicar no nível do mais. Para detalhar cada receita que você vai ter. Como ele faz um filtro por datas, a gente vai ter separado por semanas aqui. Legal. Tá. Todo o nosso fluxo semanal, para finalizar na totalização dele aqui. Tá? Ele te mostra os valores por semana e te mostra o fluxo final que você vai ter. E ele está considerando como saldo ali, o teu saldo inicial da conta, na verdade. O saldo inicial, exatamente. O saldo nesse período aqui, ele vai contabilizando para agregando até chegar no valor final. Pessoal, isso aqui é muito legal para quem não faz fluxo de caixa, na verdade. Eu vejo muita gente tomando decisão de fazer uma compra maior no fornecedor sem basear nisso. E se vocês olharem ali, está nítido, receitas e despesas. Se a gente fosse considerar isso uma empresa, na verdade ela está com 28 mil a mais de despesa do que receitas. É uma situação preocupante. Não é tão porque ela tem um saldo acumulado de um milhão nessa conta teste. Mas se você fosse olhar um fluxo de caixa que a maior parte dos vendedores vivem, que são fluxos apertados, a gente teria uma situação aqui de extrema preocupação e ele conseguiria analisar por semana a semana que está melhor ou pior, até para que você possa se passar ou fazer uma compra ou se precaver e às vezes negociar algum título que você tenha. Então são informações extremamente importantes e de uma maneira extremamente simples de tê-la. Você clica e o negócio já sai. O sistema, vamos dizer assim, a gente está com poucos cliques. Essa possibilidade de toda essa avaliação que tu falou, né? A gente pode até finalizar aqui, filtrando pelo mês também, filtrando até o mês. Você coloca mês 6, mês 7, tudo o que você precisar, tá? Buscando um período. E aqui nós temos um gráfico que mostra, no caso, a legenda das receitas, as despesas e o saldo que você vai ter naquele período selecionado. Ali o gráfico está até bem espaçado, que na verdade o saldo dessa conta teste aí é o saldo do sonho de todo mundo, né, Giovanni? Isso, pode ser a minha conta também. Infelizmente não é assim. Lembrando, tá, pessoal? Para sair esse relatório aqui, na parte de finanças tem ali contas a receber, contas a pagar. Isso tem que estar extremamente atualizado. Senão o sistema não tem dados para poder buscar essas informações, né? Vamos alimentar bem essas partes aí, né? Precisa. E tem o balancete, né? Que é algo que o contador sempre pede ali, né? O balancete, então, no caso, todas as movimentações, né? Entradas e saídas do período que você selecionar aqui, tanto mês quanto período. Pode escolher também o portador, sua conta de destino. A gente manda visualizar aqui, então, vai te dar as receitas, as despesas e o resultado final. Basicamente também como fluxo de caixa, mas isso mostra basicamente todas as movimentações que você teve. Todas as contas, quantas a pagar, quantas a receber. Que foram as que realmente ocorreram, né? As que tiveram baixa, que é o que o seu contador precisa para apresentar esse balancete aí, contabilmente falando. Perfeito. E aqui nós temos um gráfico um pouco diferente com as receitas. Como que foi a demonstração do período que você selecionou? Ó, isso é até legal. Lógico que isso é uma situação simulada, né? Mas se você analisar, você consegue ver que você tem um pico de despesas muito grandes aqui na primeira quinzena do mês, né? E depois as receitas começam. Então, talvez ter um balanceamento das suas compras para a segunda quinzena. De forma visual, já ficou claro que seria um ponto chave a ser feito dentro do negócio. Então, a ideia de usar esses relatórios, né, Giovanni, é que realmente o cara possa fazer uma gestão, né, do seu negócio, tá? Ninguém vai fazer isso por você. Essa gestão, quem tem que fazer é você. Então, eu acho que é legal ter os relatórios, porque eu já passei por situações de pedir... Ah, você tem um histórico aí de três meses e o Felipe, que sempre acompanha a gente, ele já virou um amigão meu. A gente tá junto em outras coisas também. Ele, cara, tem relatório de três anos. Ele me deu os dados dentro do Bling de três anos do negócio dele. Então, eu falei, puta, ele conseguiu ter uma clareza nas ações dele e o que fazer. Então, galera, eu acredito que o relatório financeiro, a gente falou aqui um pouquinho de contas a pagar em CB, fica aqui dentro, tá? Esse preenchimento. Vou deixar o manual de todo o módulo financeiro aqui para que você tenha isso alimentado. Ao mesmo tempo que você peça orientação aí dentro do suporte, se necessário. E se você tiver sugestões também, conforme isso for acontecendo, faça sugestões. Eu acredito que vocês se guiam muito por isso, né, Giovanni? O que o pessoal pede e vocês analisam a demanda, né? Isso, a gente analisa tudo. Tudo que é feito por solicitação, a gente analisa, passa por uma avaliação bem séria que o nosso pessoal desloucemente. E a gente tá sempre aberto por sugestões, na verdade. Show de bola, Mestre. Obrigado, obrigado pelo teu tempo. E você, se você não é bling, vou repetir isso sempre. Então, passe a ser bling. Aqui embaixo tem um cupom de desconto de 3 meses graças para você fazer todo esse processo, todo esse controle financeiro da sua empresa, além de todas as outras milhares de funcionalidades e integrações que o bling possui. Grande abraço e até mais. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri